E aí, amigos! Aqui falou o Godenote, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Dragon Ball FighterZ. Vamos continuar de onde paramos, então, fazendo as novas missões, porque eu quero descobrir novos mistérios dessa história. Então, bora lá, meus amigos, e vamos ver no que vai dar. E beleza, meus amigos, paramos aqui no mapa 10, uma revanche inevitável, Goku vs Frieza. Eu vou começar a fazer agora, galera, apenas missão de resgate e missão principal. Porque se eu ficar fazendo essas lutas, eu vou ficar demorando muito nesse mapa, e meu objetivo é zerar esse game aqui, fazendo a missão principal e os resgates. Então, vamos nessa. Eu vou aqui fazer a batalha com o Piccolo, vou seguir nessa direção aqui, e vamos nessa então, porque o único resgate e missão principal está lá em cima. E vamos nessa. Piccolo clone, Frieza clone e Antia clone. Vamos dar uma surra, porque, olha, faz um tempinho que eu não jogo, tô bem ferrujado. Tá, carregue seu Ki. Aquele tutorial que a gente já conhece. Beleza, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu chegar perto dele. Vai, vai. Relembrar os combos. Não, não. Essa foi linda. Essa foi linda que nem eu acreditei. Vem, Frieza. Agora vem. Vem você também. Vem. Toma. Boa. Toma. Oh. Vai tomar outro aí, ó. Vai tomar outro combo, ó. E ainda com o Gohan, apesar que não combina. O especial do Gohan não combina com o do Goku. Nossa, mas essa foi... Tá bonito. Começamos bonito já, hein, galera. Já tá sensacional aí, hein. Beleza. Vamos carregar o Ki. Ô, louco, Yatcha. Calma aí. Carrega. Agora vai. Sai fora. Eu tô querendo carregar meu Ki. Ô, é a primeira vez que eu... Ah, não acredito que eu errei. Não, não acredito que eu errei esse especial do Gohan, mano. Logo que eu me errei, me errar. Ô, tá ficando difícil, hein. Vem. Vamos ver se eu acerto de novo. Não vou acertar, não. Não, não. Não é desse lado. Eu analógico... Vocês acham que mais Ki, eu acho. Nossa, tomou. Eu tô tentando fazer de novo. Eu tinha aprendido a fazer. Só que é tantos controles, tantos combos que você acaba... Até esquecendo. Beleza. Eu vou parar de bobear, porque senão eu vou perder muito HP. Deixa eu ver o seguinte aqui, galera. Deixa eu ver o que eu tenho ganhado aqui. Porque vai saber se eu tô ganhando coisa boa, né. Nível 2, por exemplo. Apesar que tá sendo tudo nível 1 mesmo, né. Tudo nível 1. Tá. Então agora vamos subir aqui. Eu quero enfrentar o Tranks. Tem bastante freeze aqui, hein. Apesar que isso daqui tem um burrão. Não, vou enfrentar essa... Esse trio aqui. Vamos ver. Vamos nessa. Equipe inimiga. Tudo nível 10. A gente tá quase se igualando aí a... Os inimigos, né. Toma. Não tem como nem fazer especial ainda. Tá, agora vocês estão percebendo que... Os bots do jogo estão começando a... Atacar mais, né. Eles não estão deixando eu carregar meu Ki, ó. Eles estão ficando cada vez mais fortes, mais inteligentes. Mas ainda continua um saco de pancada, né. Dá aquele combo básico. Dá aquele combo simples que é só apertando o Y. E agora vamos lá, Freeza. Tá, deixa eu dar... Toma. Toma. Calma aí. Ele não vai deixar. Então toma. Eu adoro pegar... Dar esse especial no alto. Vocês vão ter ideia. Opa. Deixa eu ir pra trás aqui. Bem, já que ele deixou... Agora, vamos ver se a gente consegue dar... O Goku Super Saiyan 3. Eu errei. Não era esse pra soltar, mas beleza. Eu tô com saudade, sabe, de aqui? Do Majin Buu, galera. Eu vou chamar o Majin Buu. Vamos lá. Mas, tipo... Vamos ver como que você fica. Vai. Solta especial agora. Vai. Nossa, esse combo tá... Nossa senhora. Virou biscoitão, meu querido. Morreu comido. Beleza. Batalha concluída. Eu pensei que ia ter... Alguma coisa. Reforço de ataque. Especial nível 1. Eu nem usei o Goku dessa vez. O Gohan pra não perder mais HP. Quando aparece o Majin Buu assim, dá vontade de ir lá. Não adianta. Aí eu não resisto. Aí eu tenho que ir lá, né, mano? Quando aparece... Ainda leva 20. Vamos enfrentar o Majin Buu, porque ele dá muito XP, galera. Isso eu não tinha visto. E aí eu tenho que ir lá. Essa animação eu já não esperava por isso. Por isso que eu gosto de enfrentar o Buu criança, clone, porque... De vez em quando aparece, né? Teve uma vez que apareceu quando tava o Goku e o Buu. Aí eles ficaram discutindo. Aí agora é isso. Tá, eu tô sem Ki, então... Toma. Tentar carregar o Ki... Tentar carregar o Ki... O máximo que eu conseguir. Kizou! 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 Acho que foi, acho que foi, hein? Tá, eu vou tentar fazer aqui... Será que dá certo? Tá. Isso. Aí vem aqui. Toma. Tá, deixa eu tentar. Eu queria fazer o especial do Gohan, mas tá difícil, cara. Vai. Não é esse ataque que eu quero dar. Tá. Será que vai dar alguma animação especial? Vamos ver. Será que vai dar alguma coisa? Eu acho que não, né? Não. Bônus de experiência nível 3, ó. Muito bom. Opamos bastante. Isso é muito bom. Beleza. GG, galera. É muito bom enfrentar o Buu criança por conta disso. E agora vamos para a batalha que nós queremos fazer, que é a batalha principal, onde vamos resgatar o Vegeta, Super Saiyajin, e ganharemos regeneração de vida nível 2, galera. Isso vai ser, ó, maravilhoso. Vamos nessa. Beleza. Beleza. O que é isso? Obrigado por assistir, Friza! Eu também vou te ajudar! Receive! Passar! Change! Builder! Clilin! 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 Não, não é? Não, não é? Não, Clilin! 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 Vamos nessa então! Será que... É... É... Acho que não vou enfrentar a turma toda porque... Só tem o Friza e o Capitão Gneal, né? Vamos nessa então! Vai levar uma surra, vai ser fácil! Vai! Vai! Leva um monte de bica aí pra... Sai daqui que eu tô carregando... O meu que, meu querido? Será que você não consegue entender isso? Vem cá! E você, vai! Vem! Vai lá, boa! Vem! 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 Vai levar um combo gostoso, hein? Eu nunca consegui acertar o combo... Certinho do Bull, meu! Ele tem um combo muito bom que... Você acumula com a explosão que ele tem... E você dá um super... Ataque e fulminante! Tá, volta! Toma! Ô, louco! Gostei não! Toma! Ai! Não dá... Não era pra ter sido do Gohan... Eu esqueço que tem que mudar pro Bull... E não pra ele... Mano, que lindo, velho! Na moral, que lindo! Meu Deus do céu! Agora a Vegeta Super Saiyajin está disponível! Caramba, velho! Que... Surra linda! Tá vendo só? Eu tô conseguindo aprender uns combos... Com... Outros personagens juntos, sabe? Isso tá muito da hora! Tomar uma surra! Tadinho... Tadinho... Eu fiquei percebido... Ninho... Aqui, o que ela... Fure... Fria... Pasí... Tem... 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 Também... Tem... 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 Fala! 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 Fala, você tem informações! O que é isso? É que você quer comer mais um alimento. Mas... Muito... É um alimento. Então... Você é assim? É isso mesmo? Você tem uma maneira de ter que virar o que é assim? É tipo... Como que você tem que ser a vôo? Mas... Isso é assim... Mas, antes de ser o 21号, eles foram encontrados, foi um bom dia. Não se diga o que você não sabe. O 21号 é o que você não pode fazer. Você não pode fazer isso, Friza! Oh, oh, oh. Inspeão, o que você não pode fazer? Gildo, o nosso esforço de Jus Dona! Gildo, o que você não está? J... Esforço! Ah... Jus! O... O que você não... O que você não está? Então, o que você não está? Nos dias em frente, vamos no dia. Pessoal, o que você não está? É, interessante que ele explicou mais sobre o número 21 agora, que acho que todo mundo sabia já disso, né? Estou, Begita? Ahnまり偉そうなことを言うもんじゃないわよ。 あんたなんかみんなが頑張ってる間、グースか寝てただけじゃない。 え? まあまあ、今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。 そんなことより、21号に逃げられてからずいぶん時間がかかっている。 ああ、フリーザの話が本当なら、かなりパワーアップしてるかもしれないぞ。 Sim, sim. Eu acho que não é muito ruim, não é? Hum... Eu acho que o 21号 não tem problema. O 21号 não tem que se tornar mais forte, eu vou pôr-se. Não, 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 não. Mas, você tem que dormir sempre, então eu não conheço o 21号 não. Pagando! Você não tem que se tornar. Begita, você tem que ter cuidado, mas antes de lutar com o 21号, você tem que se acostumar com o link. Nós não temos que se acostumar com o link. Você tem que ter cuidado com essa luta. Você tem que ter cuidado com o link. Tch! Oi, oi! Tchau, tchau! O que você tem que falar com o link. Você tem que ter cuidado com as pessoas que se sentem. Você tem que te ajudar sem. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado com você e depois que você tem. Tcharam, sempre que você tem um tempo ruim. O que é isso? Tch, tch... Você tem que ter cuidado com isso. Tch, tch... E beleza, então, vamos ver agora que era o próximo vídeo. Vai ser o próximo mapa. Aliado salvo, Vegeta, Super Saiyajin, já está disponível no menu Editar Equipe. Sensacional. Então, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou colocar o Vegeta no lugar do Buu, para ver se eu consigo fazer uns combos interessantes. No lugar do Gohan, eu queria trocar esse Gohan, mas eu não queria colocar o Buu no lugar dele. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Mas, eu vou deixar o Vegeta aqui. Eu vou deixar o Vegeta na segunda colocação, porque eu acho que dá para fazer umas combinações legais entre o Goku e o Vegeta. E tem uma missão de resgate. Ô, louco, vamos resgatar o Gotenks ali, galera. Super Saiyajin 3. E aqui está a Batalha do Chefe, onde vamos enfrentar o Ginyu e o Nappa. Ué, vai ser interessante isso daqui. Vai ser interessante. Então, meus amigos, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. Aguardem o próximo, beleza? Deixem um like para dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e... Falou!